Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, dê joinha no vídeo e também, se você quiser, seja membro para receber conteúdos exclusivos e os bastidores do canal. Uma emissora em São Paulo não pagou a conta de luz e pode ter o seu sinal cortado. Isso mesmo, ficar fora do ar. Uma situação constrangedora aconteceu em uma rede de televisão de São Paulo. Nessa semana, a empresa foi avisada de que se não pagasse ou negociasse o valor da conta de luz, até a próxima terça-feira, 11 de maio, a energia será cortada. Desde janeiro de 2021, a tal emissora não quitou um boleto da conta de luz. O valor está em mais de um milhão de reais, somando os juros. Até com centavinhos, a companhia elétrica está contando. O canal já passou por uma situação nada conveniente. Nesta quarta-feira, no caso ontem, o sistema de ar-condicionado parou. E a galera que dá duro no jornalismo, na redação, achou que já tinha antecipado o corte de luz. Mas não, foi uma pane no ar-condicionado. O telejornal exibido à noite foi feito em temperatura ambiente, apesar das pautas frias do jornal. Desculpe o trocadilho. E pior, os estúdios têm um excesso de calor por estarem situados em uma situação de bolha. Sem ar-condicionado, se eu fosse o diretor artístico da emissora, escalava os boys lindos da emissora, do canal, apesar de serem bem poucos, para tirar a camisa. Quem sabe a audiência não subia. Detalhe, uma empresa está querendo ajudar essa emissora emprestando seis geradores. Então, assim, pode ser que seis geradores sejam acampados na porta da emissora para manter a emissora no ar. Só que os equipamentos, para serem mantidos, é o mesmo valor de pagar a conta de luz. Ou seja, é trocar seis por meia dúzia. E não pode puxar gato, viu? Porque se puxar gato, é crime. Se inscreva, compartilhe, dê like, segue lá no Twitter, arroba Beraldo TV, no Instagram também, arroba Beraldo TV. O site, você já sabe, aqui tem fofoca.com.br. Tem vídeos todos os dias, vídeos para os membros, vídeos abertos e a nossa live também. Eu fico por aqui, até a próxima.